Ah, finalmente chegou o dia. Bora falar do maior gamepad da 8BDow. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha só esse design, a qualidade do plástico, dos botões, os modos de conexão. Ele tem tudo, sem contar umas surpresas que eu nem esperava que tivesse. Esse aqui é um canal sobre consoles portáteis, retro gaming e como melhorar a sua experiência nesse universo. Particularmente, eu sou fã de aparelhos modernos inspirados em grandes clássicos. E isso ativa uma partezinha do meu cérebro relacionada à nostalgia, que faz abrir um sorriso no meu rosto. Então, eu já vou falar um pouco mais sobre o fator nostálgico, mas bora começar pelo unboxing. A minha caixa chegou um pouco amassada, mas o arcade stick em si veio bem protegido, com espumas grossas. E pra falar a verdade, ele tá no meu carrinho do AdExpress desde o lançamento. Como sempre, tem link de tudo aqui embaixo na descrição. E eu também acho importante lembrar que eu sou parceiro da 8BDow. Eu recebi essa unidade pra análise, mas isso não garante só elogios. Eu já adianto que eu achei algumas falhas de design. E primeira vez que suas mãos tocam nele, a sensação é ainda melhor do que as fotos e vídeos fazem parecer. A textura e a grossura do plástico remetem imediatamente ao material usado nos antigos controles da Nintendo. O peso é muito bem equilibrado pro tamanho. Isso dá um extra na sensação da qualidade. Ele é leve o suficiente pra transportar, mas pesado o suficiente pra ficar bem estável enquanto joga. Tem também esses pads emborrachados na parte de baixo, pra evitar que ele deslize. O manete é todo de plástico preto, com essa base texturizada, daquela bem clássica. Os inputs têm uma boa viagem e um clique bem tátil no final. Lembrando que esse manete pode ser facilmente substituído, assim como os botões principais. Eu esperei pra tirar esse plástico dele com vocês. Isso é muito prazeroso. E bem, vocês também estão vendo aqui comigo. Os botões são lindos. Tem esse efeito esmaltado e, especialmente, esse tom de vermelho contrastado com o preto, é muito nostálgico. Pra ser sincero, eu não tenho muita referência do que seria um ótimo botão de arcade. Talvez esse seja bom. Na minha opinião, ele é aceitável. A resistência da membrana é muito boa e a viagem é confortável. Mas me faz falta sentir um cliquezinho no final. Talvez seja só eu. E, como disse, eles podem ser substituídos por botões de outras marcas. Existem comunidades específicas de gente que manja muito de botão de arcade. E uma coisa que eu achei curiosa é a disposição desses oito botões. Eles estão todos em linha, exceto os dois da esquerda. Eu, particularmente, gostei assim, mas eu imagino que seja o tipo de coisa que divide opiniões. É meio óbvio, mas só pra reforçar, ele é feito pra games 2D ou de luta. Apesar de ser possível usar em games modernos, como eu tô testando aqui no Mario Odyssey, não é feito pra isso, claramente. Uma das surpresas boas que eu tive com o 8B do Arcade Stick foi essa parte preta ao redor dos botões. Primeiro, que é um vidro meio que espelhado. Vendo as fotos, eu não imaginava ele assim. E segundo, que tem essas luzes vermelhas, que aparecem pra indicar o input de cada botão. É um detalhe muito maneiro. E tem mais. Essas luzes, elas mudam se você trocar o modo Switch pra PC ou vice-versa. É só girar essa primeira rodinha aqui de cima. E, aproveitando, vamos passar aqui rapidinho por esses botões. O primeiro eu acabei de mostrar, muda o modo de Switch pra PC. O segundo, muda como o input do manete será reconhecido. Ele pode ser reconhecido como analógico esquerdo, como D-Pad ou analógico direito. Depois, tem esses três botões coloridos. O verde é pra parear o aparelho, o amarelo é Turbo e o azul é Home. Logo em seguida, tem Start e Select, uma chavinha pra mudar de 2.4 GHz pra Bluetooth, que são dois dos três modos de conexão desse Gamepad. E, primeiro e mais fácil, talvez, você pode conectar via Bluetooth, tanto no Switch quanto no PC. E também Android, já vou falar sobre isso. Segundo modo de conexão, aqui dentro desse compartimento na parte de trás, você encontra o dongle 2.4 GHz. É só espetar esse USB no PC, por exemplo, e mudar a chavinha pro 2.4. Terceiro e último modo, jogar de forma caveada, sem se preocupar com delay ou bateria. Eles enviam um cabo bem longo, que encaixa no compartimento do dongle, e a tampinha tem até um formato curvo, pra passar o cabo quando fechada. E isso é um detalhe bem maneiro, mas me lembra de mais uma falha de design desse aparelho. Eu acredito que ele estaria mais perto da perfeição, se ele tivesse um compartimento pro cabo. Como não tem, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar se separando. E esse cabo, ele é perfeito pra conectar no PC, e usar o software oficial da 8BDO, pra atualizar o firmware, não só desse arcade stick, mas como da maioria dos controles da marca. Dito isso, falar sobre os modos de conexão nos levam a outras surpresas boas. Apesar da caixa dizer que esse arcade stick é apenas pra PC e Switch, de modo geral, ele é reconhecido como um Pro Controller de Switch, ou como controle de Xbox no modo PC. E absolutamente nada impede de conectar em aparelhos Android. Eu não sei por que eles não divulgam isso na caixa ou no site, mas nos meus testes, foi só parear o Bluetooth com o Android, abrir o RetroArc e começar a jogar. Funcionou de primeira. Tornando ele um ótimo acessório pra TV Box Android, jogar um retrogaming sentado no sofá na televisão, seria demais. E vamos falar aqui do fator nostálgico. Se você acompanha o canal, você já deve ter me ouvido falar sobre o famigerado fator nostálgico. Juntamente com a qualidade de construção, preço, facilidade de uso, A nostalgia é um dos fatores que eu levo em consideração na hora de avaliar um aparelho pra retrogaming. A marca 8BDOW costuma tirar só nota 10 nesse quesito, navegar pelo site deles me dá prazer só de olhar as coisas, e o 8BDOW Arcade Stick não é exceção, ele é ótimo pra jogar, e talvez por causa do tamanho, ele chama tanta atenção, que ele acaba virando uma peça de decoração. E ainda bem que é bonito, porque é tão grande assim, seria muito difícil de esconder. E isso me lembra de uma outra falha de design, na verdade é mais uma oportunidade perdida deles. Eu queria guardar ele em pé numa prateleira, mas infelizmente, o ponto de equilíbrio dele não permite. Se você tentar deixar ele em pé, ele vai cair. É um detalhezinho, mas me parece que com um pequeno ajuste, eles poderiam ter proporcionado essa função de ficar em pé. Agora eu tô caçando o stand perfeito pra deixar ele em pézinho aqui no meu setup. E aproveitando, vamos falar do preço. Infelizmente, parece que a loja oficial da 8BDOW no AliExpress, com frete grátis, não envia pro Brasil. E algumas outras lojas alternativas enviam com fretes bem caros, totalizando ali em torno de 600, às vezes um pouco mais. Então, sim, é um produto caro, principalmente levando em consideração que ele vai ser usado apenas pra games 2D. Observando friamente, ele não tem um bom custo-benefício. Se o seu foco é economizar ou tá procurando o seu primeiro gamepad, esquece o Arcade Stick e dá uma olhada nos 8BDOW SN30 Pro. Pode ser o 1 ou o 2. São ótimos, são nostálgicos e vai ser muito mais compatível com muito mais coisa. Vou deixar link de tudo aqui na descrição. E agora, se você já tem outros gamepads, o preço não é um problema e você tá buscando um Arcade Stick moderno com uma ótima qualidade de construção, diversos métodos de conexão e, além de tudo, bonito pra caramba, o 8BDOW Arcade Stick pode ser o que você tá procurando. Eu não te dou certeza absoluta agora porque eu só tenho dois Arcade Sticks, mas quem sabe aí nos comentários se não tem uma galera indicando outros modelos de outras marcas, eu mesmo tenho quase todos os gamepads da 8BDOW e tenho mais uns três pra chegar aí nas próximas semanas. Então, se inscreve pra ficar por dentro das novidades. Se você curte o meu conteúdo, deixa o like. considera clicar no botão de seja membro aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.